O clima é assim, alegria em mais de 120 horas de programação e 300 atividades artísticas e culturais gratuitas no viradão da juventude da Rede Cuca. Música, arte, esporte, é só escolher uma ou todas. A ideia é oferecer uma variedade de oportunidades para a juventude. Como nos outros dois cucas a gente está vendo aqui, a casa é cheia. A gente percebe que quando a gente apresenta uma oportunidade para a juventude, ela chega, ela cola, ela comparece. Gente que ensina, aprende e que inspira os jovens. A campeã de surf, Tita Tavares, também participa e passa um pouco da experiência de sucesso na vida. Na época da gente, a gente não tinha esse equipamento riquíssimo, né, que os jovens hoje em dia estão proporcionando para eles. Então, é um privilégio muito grande para a gente. Eu que trabalho no Juventude na Onda, a gente trabalha com quase 400 jovens, a gente sabe a importância desses cuca, né. Até a madrugada de sábado para domingo, o viradão da juventude vai movimentar o Cuca do Janguruçu. Realizado no mês de agosto, em referência ao Dia Internacional da Juventude, a programação já está carimbada na preferência da juventude. Fiz curso de informática, as oficinas de manicure, de maquiagem, tudo, eu consegui me envolver bastante. Faço, exatamente, estou desempregada. E aproveitei a oportunidade também para ter uma vendinha, uma rendinha extra, que eu vendo comida. O viradão da juventude é também uma grande oportunidade para uma coisa que o jovem tanto precisa e procura hoje em dia. É emprego. Dá só uma olhada no tamanho dessa fila. A parceria com o Cine, empresas de planos de saúde e restaurantes, oferece a chance do primeiro emprego que eles tanto precisam. Tem até aulas gratuitas para os que sonham em passar num concurso público. A oportunidade, ela transforma as vidas. Então, esse projeto chamado Meu Primeiro Concurso, veio de uma ideia do secretário da juventude, secretário Júlio Brise. Ele pediu que eu usasse a minha experiência na área para incentivar as pessoas a transformar as suas vidas através da educação. Aulas, dança, música, cursos. Um viradão movimentado do jeito que o jovem gosta.